Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura 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 O que é que vai acontecer? Tá bom! Opa! 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 Sai daí, Ducati! Vê se você consegue! A gente vai lá pra cima! Eu vou te pular pro prazo! Milano! O que é que eu vou te pular pro prazo? Agora eu fui te pular pro prazo! O que é que eu vou te pular pro prazo? Eu vou te pular pro prazo! O que é que eu vou te pular pro prazo? O que é que eu vou te pular pro prazo? E ali, tá legal? Tá! E aí? O que é que eu vou te pular pro prazo lá? Não! Tem que ir aqui pro lugar não! Tem que tomar cuidado com os outros caras, tá? Que tá olhando aí, tá bom? Água! Óbvio! Óbvio! Eu vou te pular pro lugar! É um pouquinho mais de carro! Óbvio! 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 Oh, vai na minha frente agora Vai, como deve, você me vai fazer o que eu faço Ei, eu vou agora Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo empurrar, porque é a contraseira de ferro Olha, a câmera é a amaneirante Ah, deixa eu, deixa eu E aí, João, gostou? É bom, né? Onde que eu tô olhando? Aqui, ó Uhum Uhum Um 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 Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.